Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Enilson Ribeiro, sou aqui do canal do Sítio Terra Viva. Mais uma vez é um prazer estar contigo. Olha só, dessa vez o nosso leilão é de um motorzinho completinho. Aqui tem tudo completinho, tá? Com combustível, já testei, funcionando tudo. E aí muitas pessoas me perguntam por motores. Esse motor você pode fazer o que você quiser dele. É idealizado para fazer muitas coisas. Inclusive se você quiser, quando você botar, der qualquer probleminha no seu, você tem alguma peça aqui para você tirar para poder testar. Ou melhor, você pode levar o seu para manutenção e usar esse aqui, tá certo? Ele é, a entrada dele aqui, ó, 9 estrias e 26 milímetros, tá ok? Dá em qualquer marca, qualquer marca, 9 estrias e 26 milímetros. Partida da nova, carburador do sistema novo, sistema de filtro, sistema novo, tá ok? Todo zeradinho, nunca foi usado, 52 cilindradas, é o mais potente que tem. O lance inicial dele é apenas 350 reais. Nós vamos terminar esse leilão rápido, não é um leilão que é para demorar. 350 reais. Como que você faz para participar desse leilão? Você que já está no grupo, simplesmente você só dê o seu lance a mais. Lembrando que a Depósito ou Pix, na hora que eu bater o martelo, você tem que fazer o pagamento rápido, rápido, tá certo? Se ficar para o dia seguinte, a gente não fecha mais negócio e provavelmente a gente vai tirar você do grupo, tá ok? Tem que fazer o pagamento na hora. Leilão tem que fazer quem está disponível. Quem não está, não participa do leilão, não. Tá ok? Leilão é assim que funciona. 350 reais. Eu quero saber quem dá mais por essa belezura de motor. Pronto, completinho. A única coisa que você vai ter que fazer aqui é do cano para frente. Aqui você está com a máquina prontinha. Só bater na partida e funcionar. Você que está no grupo, você vai dar o seu lance. Você que está me assistindo do nosso canal do Sítio Terra Viva, você vai entrar na descrição desse vídeo. Vai estar o link lá do meu grupo de leilões. Você entra e pergunta Quero participar do leilão do motor. Quero saber qual é o último lance. Aí eu vou e passo para você qual é o último lance e você dá o seu lance, tá certo? Essa oportunidade você não pode perder. Aqui está em termos de valor 80% da roçadeira, do valor da roçadeira. Congrega aqui no motor. Fechadinho, completinho. Completinho, completinho de tudo. Aqui não falta nada. Eu só quero saber quem dá mais. Qual é o seu lance? 350 é o meu e o seu é o qual? Lembrando, entrando no grupo, você pergunta qual é o lance atual. Talvez lá já tenha um lance bem maior e você vai querer dar 400, 500. Aí não adianta. Tá ok? Fechado? Esse aqui é lance aberto. você pode aumentar o valor que você quiser. Um forte abraço e eu aguardo você lá no nosso grupo de leilões.